O que é o Jogador? O que é o Jogador? O Jogador? O Jogador? O Jogador? O Jogador? O Jogador? Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar no episódio Tispos, não sei de qual é, de Hell's Rebels. Nessa campanha de RPG, em que os jogadores são rebeldes com causa, ou eram, porque eles roubaram o governo. Meu nome é Caio, e sou eu que estou conduzindo a sessão aqui. Vamos começar entrando os meus jogadores. Logo aqui, abaixo de mim, na minha esquerda, nós temos o Ricardo, jogando com um anão ex-Paladino Litoral e Tordek. Isso! Joga na cara! Meu Deus, não me quis! E aí, pessoal? Que é o Ricardo. Vamos esmagar o Buzz Light. Ah é, já fizemos isso. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Perdi o sentido da vida. O que você se lembra da última sessão, Ricardo? Que a gente estava brincando de mulherzinha em shopping, comprando tudo que a gente tinha direito. Falou bem, gente! E depois nós temos o Peppa, jogando com o mago anônimo Peppa. E aí galera, aqui é o Peppa, jogando com o Peppa e aproveitando essa nova fase aqui, sem compromissos, para cavar mais buracos. E o que você se lembra da última sessão, Peppa? Essa quer dizer da penúltima, né? Porque na última a gente estava enfrentando... É, sessão de verdade. Cara, muito pouco. Eu só me lembro também das compras que a gente foi para Shadow of Salon. E eu acho que é isso. Depois nós temos a Nina, jogada pelo Focus, nossa elfa do mar. E aí pessoal, a Nina aqui. Vamos retomar nossas atividades depois de um tempinho de férias. Extra curriculado. Foi tipo uma quarentena aqui dentro do jogo. E o que você se lembra, Nina? Eita, peraí que... Pronto, voltei. É... tá. Não muito. Assim, na verdade eu me lembro muita coisa. É... Que a gente na última sessão, assim, a última efetiva foi fazer compras basicamente, mas a gente estava tentando... Ver um jeito de curar a Inver, que não deu certo. As sombras nos olhos dela eram fortes demais até para o plano das sombras. E... Antes disso a gente estava tentando... É... Ver, né? Essas coisinhas do contrato. Mas basicamente foi isso. E você? Aliás, depois nós temos o Fael jogando com o Eluai, nosso Fassbucker. E aí pessoal, Fael, estou jogando com o Eluai. E é isso, bora tentar... Não exatamente proteger aquele... É, Kintaku, porque tipo... Finalmente a gente libertou o Truni. A cidade do Truni, no caso. Mas tem um porém, por causa disso. A qualquer momento que aquele Akus pode bater aqui e... Querer tomar a cidade de volta e a gente não pode deixar isso acontecer. Porque se ela vier, ela vem com o Exército. E... Isso não vai ser legal. Fael, descreve o que você almoçou hoje. Lasanha. Eu acho. Acertou. E depois nós temos o Huger. Jogado pela Costela, nosso meio orc parrudão. E aí, todos jogando com o Huger. E... Eu realmente não lembro nada do que a gente estava fazendo. Por fim, ainda menos importante. Por fim, ainda menos importante. Nós temos o Gnomo jogando com a ex-bruxa. Ex-visão. Ember. Uh. E aí, pessoal. Aqui é o Gnomão. Jogando com a Ember. É... É isso. Eu sou cega e eu sou um anjo agora. Plim! Bem... Na última sessão vocês tinham treinado, ganhado de dicas. Você falou, Gustavo? Comprei o Moral Avenger. Não. Ah, tá. Tá, tá. Tá, tá. E vocês estavam investigando o... O que vocês conseguiram extrair do Barzilai. O mais importante... Era um item. Por que você perguntou pra mim o que eu... O que eu me lembrava? O que eu me lembrava. O que você se lembra? Não. Agora eu não quero falar mais. Agora você pode contar a historinha. Ah... Todos nós mataram o Barzilai. Do peito dele. Onde... Saiu um demônio. Existia essa coisa aqui. Um Kenichi Crux. É um... Uma espécie de... Artefato Enigma. Que guarda itens aí dentro. E depois de muito... Muito... Tentar entender esse item. Vocês descobriram como faz pra abrir ele. Era um item. Tipo... Tem uma sequência certa pra abrir. E quando abriram ele. Caiu dentro dele. Basicamente. Um pergaminho. Um amuleto. O amuleto. Caiu. Foi isso aqui. É um amuleto que parece uma minhoca gigante. Assim sabe. Mas é pequeno. De um pescoço. Mais ou menos de um colar de pescoço. E caiu dele um tubo. De pergaminho. Com algumas... Alguns pergaminhos. Um deles. Era um contrato. Explicando. Sobre o ritual que o Basilei tava fazendo. Que é o Genius Lock. É um ritual. Que faz com que a alma da pessoa seja em cada um local. E esse ritual. Pelo que vocês perceberam. Foi um ritual que ele fez com o próprio Melifistófolis. Um dos Archdevils. Então pra que quando o Basilei morresse. Ele voltasse como um Genius Lock. Aparentemente. Quanto mais tempo ele vivesse. Naquela terra em que ele foi. Ligado. Mais cedo ele voltaria do inferno. Como um Genius Lock. Mas como vocês mataram ele. Bem rápido até. Vai demorar pra ele voltar. Ou pelo menos isso que vocês acreditam. O outro pergaminho que eles encontraram. Ele a princípio ele tava em branco. Sem nenhuma página. Página. Mas. Usando magia. Vocês conseguiram que era uma matava sobre a magia de página falsa. E vocês cancelaram essa magia. E revelaram o pergaminho. Era um contrato diabólico. Infernal. Assim. Bastante complexo. Chamado de Quintargo Contrato. E esse contrato de Quintargo. Contargo. Ele era uma espécie de um subcontrato. De um contrato muito maior e muito mais importante. Que é o Covenante de Keliax. Que é o contrato que a Rainha Brugail. Primeira. A primeira. Antes de Keliax né. Fez com o próprio Asmodeus. Pra garantir o apoio do inferno. E da igreja de Asmodeus. Pra que a família Truni. Consiste tomar com Keliax. Vocês leram. Esse contrato. Assim por cima. Porque ele é gigante. A gente precisa entender esse contrato. É complicadíssimo. E deu pra entender. Pela leitura especial de vocês. Que aparentemente. Quintargo. E todo o Condado de Rovonel. Que é a região que vocês vivem aqui. Do Quintargo. Ela nunca fez parte oficialmente. De Keliax. Ela era uma parte assim. Um puxadinho. Digamos assim. E por conta disso. Ele não se enquadra. As regras convencionais. Do Convênito de Keliax. Por isso que ela tem esse contrato próprio. E vocês entenderam direito. Do que se tratava. Essas regras e tal. Porque é muito confuso esse contrato. Mas tem cláusulas especiais. E o mais importante. É que junto com esses pegaminhos. Tinha uma carta. Que é esta carta aqui. E pedirei para que um de vocês leia. Vou ler. Vou lá. Para a Conde Barzilay Trun. Sua visita aos meus escritórios. Foi muito educativa e informativa. Embora você não seja meu cliente. No sentido tradicional. Considero-me. Um defensor zeloso. De nossos interesses mútuos. Em Ravonel. Caso precise de informações adicionais. Acerca do contrato Quintargo. Terei o prazer de limpar minha agenda. Para sua comunidade. Encontre. Em anexo. Um pequeno artefato mágico. Use-o. Para conjurar a boca do inferno. Gingorox. Para agilizar o transporte diretamente para meu escritório. Minha equipe é instruída a me interromper. Se necessário. Estarei com você em poucos momentos. Obviamente. Minha equipe também está encarregada de proteger minhas propriedades. Portanto. Se você precisar retornar ao meu escritório. Para falar comigo novamente. Através da Gingorox. Ou de qualquer outro método. Use a palavra que eu lhe dei. Para desmascarar a cópia do contrato Quintargo. Meu pessoal. A reconhece como minha garantia da sua passagem segura. Não repetirei esta palavra aqui. Se por acaso você se esquecer. Precisará lutar. Ou blefar contra meus guardiões. Receio. Neste caso. Não reterei danos causados a minha equipe contra você. Atenciosamente. Odexidai. Vice-Advogado de Perspectivas Terrestres. Fortaleza Caída de Disso. Tem um. Tem um. Pode falar. Odexidai. Fortaleza Caída de Disso. Que lugar é esse? Quem é essa pessoa? Eu vou rolar um conhecimento plano isso aqui. Odexidai. 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 Eu acredito que a gente tenha visto algo sobre isso na... Cara, hoje é o meu ouvinte que está mais ler do que o Papa. Que isso. Tadinha do Papa. Odexidai. Odexidai. Odexid. Odexidai. 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 Muito bom. Bem, você sabe que no inferno tem uma cidade conhecida como Diz. Sabe isso? Eita, é uma cidade do inferno. Ah não, eu rolei errado. Eu rolei religion. Seria 30, tá? Mudo tanto a coisa não. É uma cidade importante do inferno conhecida como Diz. Rapaz, gente. Ah, eu me rolou. Vai ser bom, mano. Que interessante. Olha aquela parte lá. Essa pessoa, o Dexidai, que vocês acabaram de ler aí, é um diabo que costuma lidar com contratos infernais relacionados ao plano material. Então ele é um, como posso dizer assim, ele é uma espécie de pessoa, um diabo importante do inferno, um diabo bastante importante até, que costuma lidar com assuntos mortais, assim. Tipo, ele é um, bem relacionado ao lar, especificamente. E a Diz, é uma cidade do inferno muito importante, uma cidade de metal, assim. É uma das cidades mais importantes do inferno. E aparentemente tem uma fortaleza lá. Essa fortaleza, pelo que vocês sabem, ela é uma espécie de biblioteca que arquiva em seus inúmeros salas, escritórios e salões, todos os pecados cometidos pelos mortais. Então eles catalogam tudo lá. Como ele tem um pecado, eles vão lá e catalogam nessa biblioteca. Então essa fortaleza perdida de Diz, essa fortaleza queda de Diz, é onde eles guardam isso aí. Essas... Esse catálogo de pecado. Se alguém quiser saber o podre de alguém, é só ir lá, então. Pelo menos. Obviamente é proibido para mortais. Ah... Foi ele que escreveu esse contrato? Pelo que eu entendi, não. Não, não sei. Eu sei que ele não é o advogado do Barzilai, mas ele se propôs a ajudar o Barzilai. Mas o Barzilai já encontrou com ele, aparentemente. Sim. De qualquer forma, essa pessoa parece ter informações sobre o contrato. Essa pessoa foi bonzinho demais, esse diabo. Sim. Ah, outra coisa que ele menciona aí. Que é relevante. Você já tinha patado no teste. É que ele tinha mandado uma lembrancinha, né? Para ajudar aí na locomoção do Barzilai. Ela é um talismã, que segundo eles, é a boca do inferno de Gingorox. Gingorox é o nome de um verme, de uma cobra gigante, que liga o final de Kainan, que é uma parte do inferno, com o reino material. Então, quando você, aparentemente, você transporta essa minhoca gigante para o material para poder ir para Kainan. Isso seria o que? Aquele medalhão que a gente achou? Uhum. Aparentemente é. Ah... A gente pode tentar falar com esse auxíder. Não é exatamente o tipo de coisas que eu gosto de fazer, mas... Eu não sei quanto tempo a gente tem até a rainha resolver bater nas nossas portas. E... Bom, se ele cuida de contratos e coisas do tipo, talvez ele consiga informações para a gente. Embora, não sei exatamente se ele vai estar disposto a querer nos ajudar. Vocês tem que tomar cuidado, meus ridos, Silverhavens. Nunca é bom lidar com o diabo, eles são muito traiçoeiros. Ah... Qualquer coisa a gente bate neles, minha lari. Brincadeira, eu não sei... É... O quão forte é esse é o que se dá? A gíria fala, não é o tanto quão forte ele é. É que vocês estão indo direto para o inferno. Hordas e hordas de diabos existem lá, para sacá-los se for necessário. Bom, a gente só precisa ser rápido. Ah, Peppa, a gente tem meios de voltar, caso a gente fique preso? Ahn... Eu acho que sim, porque eu acho que eu me preparei para isso. Mas a pergunta é, o que a gente vai fazer no inferno mesmo? Tentar conseguir o máximo de informações que a gente puder sobre esse contrato. Se alguém sabe de alguma coisa, provavelmente deve ser esse tal de X-Die. Ele mesmo ofereceu ajudar o Basilek com ele. E se o Basilek promete voltar, eu não sei o quanto que a gente realmente derrotou ele. Ou só... A Dioin não sabe, sabe? Uhum. Entendi. A Chancin só veio dançar, ela quer falar algo. A Chancin encosta no Peppa, assim, nos ombros dele, Peppa. Ahn... Você tem magias para voltar do inferno, Peppa? Hmm... Planar shift acho que faz isso, não? Acho que sim, funciona. Ahn... É seguro. A gente tem mais de uma dessas, caso... Ahn... Sei lá... A Nina tem também. E a gente consegue trazer todo mundo de volta, assim, ó. Eu não lembro quantas pessoas traz, deixa eu só olhar a magia de novo. Oito criaturas de mãos dadas. Uhum... Acho que dá. Contem os bichinhos de vocês que vão também nesse caso. Eu não tenho mais bichinho. Também não. Acho que o Bobo tinha voltado. Ahn... Ele se fundiu com o Torda aqui, né? É... Sim. Ah... Bonitinho. Ok, você só tirou o Spell-like Abilities do Half-Select Man. Uma pergunta... O Torda aqui, eles seriam a Crystal Gen? Do Steven Universe? Não sei. Nunca esqueci que ele esteve em Universe, então. Meu Deus. Ahn... Ahn... Então, acho que tá decidido. Eu posso parir meus filhos antes da gente descer pro inferno? Ok. É uma boa pergunta. Se eu der reis, te ajuda? Não, na verdade, eu pensei em ir pro plano do Himara. Talvez eu pudesse parir mais depressa lá. Quanto tempo falta? Não sei. Cai. Mas lá se acelera em duas vezes o tempo. Tipo, não acha que você é... Viável. Mas pelo que eu entendi, eu já tô com uns seis meses. Tipo, sei lá. Você teria que ficar um mês e meio lá. Mas não, mas um mês. Um mês dá, gente. Gêmeos ser pitados. Prematuro. Oito meses, assim, sete as vezes. Olha, eu concordo que lá seria um bom lugar pra você fazer seu parque. Tipo, é um fucking plano de energia positiva. Ninguém vai morrer, eu tenho certeza. Mas... É aquela coisa. Tipo, não sei se a gente tem tempo pra isso. Uhum. Sempre podem optar por deixar a Ember aqui. Não precisa levar ela pra um turno. Não é importante. Ahah. Sim. Ela poderia me ajudar a ler os programinhos. Mas Ember, se você realmente achar que pode ser complicado ou teme pela segurança dos seus filhos, talvez seja uma boa. É exatamente o que eu temo. Tipo, eu tenho pela segurança deles e lutar com esse barrigão aqui. Aí eu dou uma chacoalhada no meu barrigão. É complicado. Ah. O que que o Otávio, o novo paladino de Serenai, fala? Eu quero conversar com ele sobre isso. Ele fala, eu entendo que é importante mantermos os nossos filhos a salvo, Ember. Mas os seus conhecimentos são imprescindíveis pra essa missão. E Serenai te abençoou também. Eu acho que ter uma serva de Serenai no inferno pode ser útil. Ah, Eluard, Hogar, proteja a minha esposa. Conto com vocês. Gente, eu queria parir. Tá cagando com você de novo. Você viu? Ela tá cega e grávida. Pode deixar com a gente. Seu barrigão tá te morando pro inferno, literalmente. É um jeito diferente de pedir devolça. Em casa vai ter um perso. Vai lá lá. Vai dar bom. Cuidem dela. Eluard, Hogar, Tordek. Eles que são os guerreiros da equipe, cuidem dela. Por favor. X1, X1. Noob, X1. Ok. É... Tá. Se Serenai me abençoou, quem sou eu? Eu acho que dá pra gente ir no inferno, sim, com esse barrigão aqui. Com quantas vezes eu tô, Caio? Ah... Você tá com 6, igual eu te falei. Eu realmente não lembrava. Eu até podia colocar pra você. Vamos colocar 6. Ah... Ok. Bom, eu não entendo essas coisas, mas... O quanto a presença do inferno pode afetar os bebês? Caio? Rola planes. Ah, 45. Eu tinha rolado agora a pouco. Rola agora outro assunto. Outro assunto é... Ai, meu Deus. 49. Olha, Amber. Se... 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 Você ficar muito tempo no inferno... Pode ser que a... Que a... Que o plano, né? Energia do plano... Se infiltre em você e eles nascem como Typhlings. O parto vai ser difícil. Cara, isso é o plano... Ok. Esse é o plano pros meus... Eu já te contei o que que vai ser os meus gêmeos, né? Esse aqui é um Typhling Asimar, né? Exatamente. Só que o Asimar vai ser cuzão. E o Typhling vai ser bonzinho. Hum... Entendi. Ah, Amber é tipo aqueles pais já definindo o futuro dos filhos desde eles terem nascido ainda. Aí vai ser... Vai ser médico... Você é uma mãe muito possessiva. Não, não. Não é a Amber. A Amber quer que seus filhos sejam lindos, perfeitos e anjinhos com a bundinha pelada e etc. O Asimar vai ser médico e o Typhling vai ser advogado. Oi. Entendi. Agora o Gnomo já tá fazendo a história dos personagens, cara. Meu Deus do céu. Que? Ok. Enfim, então tá. É, gente. Mas assim, a gente não pode ficar muito. Porque senão meus nenéns podem ser influenciados por essas energias negativas do inferno. Ah, não se preocupe. A gente não pretende ficar muito tempo, inclusive porque... Como disseram, pode vir ordens em cima da gente. Acho que a gente não quer isso pra enquanto. Cinco anos depois... Cinco anos depois... Tá, mas eu nunca fui pro inferno antes. O que a gente precisa... Levar? Se preparar? Não sei. Não sei nem que magia que eu tenho. A gente dá um overall. A gente consegue sobreviver ao plano tranquilamente? Tranquilamente. Fala, nós plates. Tranquilamente. A black line tem que... Eu voltava forte. Vamos lá. Vamos pegar... Eu tô contra-elementando. Caio, caio. Oi? Dá uma pausa que o BES desconectou. Iiiiish! Tá hoje assim o dia inteiro, tá? Tá, voltando. Voltando. Voltamos? Tá transmitindo. Daqui a pouco deve estar no Twitch. Se nada deu muito errado. Fael, é o OBS ou é a... Conexão dele com o Restrain? Cara, eu não sei dizer com relação ao Restrain. Eu sei que tipo, o OBS ele me avisa quando cai. Eu sei que tipo, ele parou de transmitir aquele momento. Agora, qual a motiva? Eu não sei dizer. Não, não. Sem problemas. É só que eu vou avisar o Marcos aqui. Mas já voltou em teoria. Ó. Coisas sobre o Inferno. Vocês podem saber. A primeira é que divindades do Inferno, divindades que levam no Inferno, podem alterar o plano à vontade. Elas podem alterar a realidade como elas quiserem. Um Archdevil, por exemplo. Ele não pra casa não é nenhum. Um Archdevil, né? Não, é só um Diabo forte. E é um reino altamente ligado ao mal e as leis. Ao Ordeiro. Então magias, quando o escritor... Magias de Spelechabins, quando o escritor Law, e... Lawful Evil, são mais fortes. Elas são congeladas com Castilevo acima. Magias, com o escritor Good ou Chaotic, são congeladas com Castilevo abaixo. Magias de Spelechabins. O tempo... Quando o escritor Law, então tipo... Circulops contra o mal funciona melhor? Não. Não. Essa é a magia boa. É a magia boa. A descritor dela é outra coisa. É a descritor, não a descrição. Tempo e gravidade é normal no inferno. Tipo, não é diferente do que daqui. E... Peraí que ele fala impede. Deixa eu ver aqui que impede. Acho que não pode ser uma magia boa no inferno. Vou ver aqui. A minha dúvida maior é tipo, a gente vai ficar tomando dano só de pisar lá? Ou alguma coisa assim? Tipo... Então, o inferno não é um lugar necessariamente do de fogo. Tem locais de fogo, sim. Mas não é totalmente assim, sabe? Não é um plano do fogo. Mas se a gente for enfrentar diabos seria bom a gente estar protegido. De fogo. Útil. Tá. Eu digo, magias com Chaotic e Good elas não funcionam no inferno. Então não tem cura, fudeu. Uhum. Cura não é boa. Cura não é boa. Cura não é boa. Cura é boa, não é? Não. Ah, é verdade. Cura é boa, não é? Tá certo, desculpa. Não é boa, não. Cura não é boa. É bom, mas não é bom, sabe? Entendi. É tipo, o necromante pode se curar, sabe? Não tem problema. E a... Outra coisa importante do inferno, que é importante vocês saberem, é que moedas do inferno não são... Não posso dizer. Não é dinheiro. São almas. Almas penadas. Almas perdidas. Almas que foram negociadas. Então é muito comum as pessoas andarem com pessoas almas, né? Na coleira, pra trocar. É tipo Dark Souls. Mas fora isso, é normal, assim. Tipo, não tem exatamente nenhuma mudança tão grande pra cá. Não são essas aí. Outros planos são piores. Nem piores. Tá. Mas de qualquer forma, se a gente fosse preparar, é extremamente preparar pra luta. Na carta, se eu não me engano, ele falou alguma coisa sobre... um código, alguma coisa que a gente deveria falar, mas a gente não tem essa função. Provavelmente... É, ele falou que tem uma senha que era usada pra... passar pela guarda dele. Ou a gente luta, ou tenta... Bom... Mentir pra eles, mas... A gente tem um Aurésio Infernal aí. O quê? Não, pega um dicionário, ele sai falando as palavras. Ah... Ah, eu acho que eu tenho essa língua aí. Eu acho que metade do grupo deve falar, pelo menos. Então... A gente final é... Mas... Acho bom a gente se preparar pro combate. Eu não sei... Nem se o estádio Axe Dive vai querer ajudar a gente. Se ele não quiser... Bom... A gente caceta ele na porrada. É uma turnativa. Legal. É o que eu ia dizer, eu não sei o quanto adianta a gente chegar lá com a palavra, sabe? Uhum. Querendo ou não, o pessoal vai querer... Mas de qualquer forma, Peppa... Por mais que talvez ele não queira lutar, ou... Ajudar a gente, a gente precisa lutar. A gente tem meios de impedir que ele fuja? Acho que ele deve se teleportar fácil lá. Ou pelo menos os diabos tem feito isso. Aquela... Não tem uma âncora... Qualquer coisa. Sim. É uma das coisas que ajuda. A manter ele preso. Mas isso ainda é um tanto quanto situacional. Se ele for um alvo gigante, talvez seja mais fácil acertar ele com isso. Depende do talói. Você ainda tá jogando uma âncora em alguém, sabe? Você só precisa acertar. Ah, é literalmente isso. É. Fala que magia boa que vai precisar aí. Que daí eu faço... Pergaminho. Tem algumas magias que... Que... Podem tentar segurar ou atrapalhar o teleporte. Mas eu não sei... O quão útil isso vai ser. Eu imagino que se atrapalhar não vai adiantar muita coisa, sabe? Precisava impedir mesmo. Falando nisso, se precisar eu tenho um planar shift também. Boa. Pelo menos sair de lá talvez a gente deve conseguir. A não ser que eles barrem teleportes, senão a gente ferrou. Que nível que é... Tele... teleporte? Depende. Ou acho que... É onze... E treze... Ou... Cinco de... De magia? De personagem? De magia? Sim. Cinco e sete. Cinco e seis, não é? Cinco e sete. Cinco e sete, isso. Tá, então o que eu tenho aqui não funciona. Teleporte normal eu consigo. Eu quero assistir. Não, é. Teleporte... Mas... Nosso problema vai ser mudar de plano realmente. Não vai adiantar muita gente simplesmente sair teleportando no meio do inferno. Sim. É... Mas vamos lá então. Hum... Cadê a magia? A Dimension Angle? Não. A outra. A Anti-Teleport Field ou qualquer coisa assim. Ahn... Não, é a Anti-Summoning. Eu não lembro qual que era o nome. Mas eu sei que não é muito eficiente também, sabe? Porque o alcance dela é baixíssimo. Posso pegar... Pra impedir a galera de se teleportar. Você sabe que tipo de diabo ele é? Ember. Esse tal de x-deck. Sim. Quanto é o lobo mesmo que eu? Quarenta e cinco. Assim... É... Normalmente... São diabos de contrato, né? Aqueles... Contact Devil. Tem a ver com contratos. Eu não lembro que bicho é esse. Também não. O cara é um desses, eu acho. Tem que encher de scrolls volta dele. Ahn... Tá, coisas que a gente vai precisar. Maneiras de voltar. Maneiras de tentar barrar... A folga de... Estar o x-deck. Tô... Tô procurando. Sabe dizer se ele consegue... Eu não sei. Chamar ajuda telepaticamente. Ou alguma maneira assim. Eu sei que tipo, se tiver criaturas lá perto dele. A maioria... A maioria dos diabos são capazes da telepatia. A maioria deles sem esse poder. Tá, isso talvez seja complicado. Nino, você vai ficar bem? Eu espero. Vai desidratar? Acho que todos nós. Recomendo muita água. De qualquer forma, seria bom pra... Bom, boa parte do grupo ter alguma proteção contra fogo ou calor. Não sei exatamente o que a gente vai enfrentar, mas... A gente já enfrentou criaturas assim antes. Infelizmente, as minhas magias... Não incluem as proteções contra elementos. Mas acho que o Peppa e a Ember talvez tenham... Talvez até mesmo o Holga. Uhum... Tem o que? Tem o que? Maneiras de proteger. Bruxa não tem essa das magias. Resistir a energy, protection, essas coisas. Sim, eu posso ter. Eu que eu falei, mano. Vê qual que é bom aí que nós já faz pergaminho, tá ligado? Então, mas isso é afetado pelo nível com o jurador. Ah, pergaminho não sei se exatamente uma boa. É. Então, tem uma coisa aqui que eu acho que se pá dá pra... O problema é que sou eu. Não posso colocar isso nos outros. O que, Peppa? É. A gente mede de field. Só eu. Mas... Caso você precise utilizar alguma magia em você, ou alguém precisa te ajudar, você fica imune também? Fico. Nenhuma magia funciona. Inclusive... Spell-like abilities e supernatural abilities. Isso aí é um tipo de coisa que o dragão solta nele mesmo e diz, vocês estão mortos. É. Tipo isso. No último dragão, na verdade, a gente cacetou ele no... É, porque esse dragão não tinha essa magia, senão... Ninguém bateu nele com magia, cara. Foi no melee mesmo. Não. Sua asa ia ser cancelada e você ia cair no chão. Cara, minha asa não... Minha asa é minha, cara. Desculpa. É, tá certo. Você não, mas a do Ricardo, por exemplo, ia. Então, tipo, ia ser todo mundo no chão e você no ar. Ui, eu, eu, eu falei um... É, eu traguei uma magia. Hahaha. Ia dar ruim, ia dar ruim. Sim. É... Nenhum magia só ia funcionar... Nenhuma 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 magia. Você ia botar uma varetinha nele... Uhum. Mói, diabo. Nada. É meu filho... Vai ganhar uma festa. É, então, seria muito bom se eu pudesse fazer isso em outras pessoas, sabe, mas nem posso, então Mas o meu medo maior não é exatamente as magias deles É, é mais porque ele não ia conseguir fugir, né? Sim, cai, eu desconecto de novo Sério? Caramba A tarde toda foi assim, tá? É, deve ser o mesmo problema que a Papi tava falando Uhum Ah, voltou, tá voltando Eu acho, se você voltar, eu não sei se ainda consegue colocar mais dinheiro com esse pessoal pra ficar no foco do familiar Aí se você quiser mandar eu em uma missão suicida Você vai lá e morra Cara, ainda não voltou, tipo, tá piscando aqui, mas não tá transmitindo nenhum dado Caramba Acho que hoje a tarde caiu umas quatro vezes a string, viu? Ela caiu e voltava assim rapidinho, sabe? Começou a transmitir de volta Ainda a pouco deve estar chegando dados lá Acho que já voltou Eu ainda tenho um pegamento de ressurreição Eu ainda tenho um pegamento de ressurreição E o Death Lord Meio medo é que as criaturas resolvam ir em cima da Nina ou do Pep Uhum Ah, em Berê ainda tem maneira de se defender, mas isso É que nem a questão do baile Como eles podem teleportar infinitamente, tipo, teleporta pro lado do Mago e... Um só ainda ele voa, mas tipo, nascer lá do baile foi em três, eu acho que ele foi em cima da Nina Ah, o inferno não pode ser tão grande assim Não deve ter tanto espaço Mas se a gente ficar aqui também, tipo... o tempo todo a gente vai... não vai ir muito longe Ah, preparem o que precisar ser preparado e... quando estiverem prontos a gente parte Ok E vocês passam... os próximos... oito ou três dias, o que tem acontecido pra isso... preparando pra missão do inferno Não dá pra comer na sala dos marãs, não? Não Mas eu já fecho a sala, ninguém mais entra, sabe? Ninguém mais entra nessa porra! Fechou, fechou Tô tentando comprar lá... tô tentando baixar... baixar a missão que eu comprei aqui Ah, caramba Você tem que gastar? Eu tenho que gastar, eu comprei? É Pra uma esposa, tipo, de... eu acho que é de inferno, eu não consigo comprar, eu vou baixar Ah, e no final vai fazer as pergaminhas ou não? Ah... Mundo o que é? De... resistência é tipo besteira Ah, com certeza Resistência talvez seja complicada, porque eu não sei se é muito forte Quer ver qual que é o mais forte aí É que resistência ainda, pelo menos, a gente consegue fazer com um nível mais alto, vai sair caro? Vai, mas... Eu tenho dinheiro sobrando e sem tempo pra fazer item, sabe? Quanto tempo, douro, as suas magias atualmente? Depende de qual magia Uma de... não sei, que dê resistência pra todo mundo Vamo lá Compina ou não resistência? Opel Nandos Opel Nandos talvez pra Ember e pra Nina 14 vezes 10, 140 minutos, dividido em 3 pessoas 3 ou 4 Se a gente arredondar pra 15, 150 minutos, vai durar uns 50 minutos Ah... não acho que a gente vai ficar tanto tempo assim não, eu espero Então... Aí dá pra melhorar isso aqui, sabe? Faz ela no nível máximo Coisa e tal Gruda um na testa de cada um Quer fazer pergaminho desse daí, então? Eu vou fazer pergaminho disso, mas eu quero comprar outros pergaminhos pra eu ter acesso a outras magias Antes da gente ir Aqui é comprar Qual pergaminho que você quer? Ah, várias coisas, ué Magias que eu capa talvez não tenha ainda Uhum Então, que a magia de mago e de clérigo eu posso ter, que dá tempo de fazer o pergaminho Até que nível? Acredou 5 Então, esse que é o problema Então, esse que é o problema Provavelmente a magia de nível mais alto Ah... sim Ah... Pega tudo o que precisar, papo, aí a gente... a gente espera É melhor a gente preparar Uhum Mas isso daqui também é... Vamos até... Vamos até... Absalon comprar, né? Uhum Sim Atualmente eu tenho... Atualmente eu tenho o Greater Teleport Não preciso nem... colar dado mais Você já teleporta direto na loja É... Mas é mal... É... Reencarnar e errar teleporta Uhum Então, beleza Se você estiver cuidando das coisas de vocês aí, eu vou cuidando das minhas aqui e eu gasto meu dinheiro Beleza Beleza Já compraram tudo o que tem que comprar? É... não vai comprar nada, nem tem dinheiro Depende de quanto que você procura lá do poder Que eu não... que eu não sei Nível baixo 500gp Ou 1000gp, não sei É, eu queria uma pra recuperar a magia de nível 2 Pra pegar as litanias É que tipo assim, eu tenho 2000gp Ah, eu tenho um tindinho aqui se você quiser Eu tenho 14k, acabei de olhar aqui Talvez dê pra fazer fácil isso aí Não, é só pra... é só pra eu poder recuperar as litanias, tá ligado? Porque... é interessante nesse... Lugar que a gente vai Deixa eu procurar aqui Peer of power De nível 2 É... Ela vai custar 2000 pra fazer Cara, eu tenho 2k Recupera quantas? Só pra saber Cada peer power eu recupero uma magia Pera 1 Pera 1 É... É que assim, eu só tenho 2000gp Tipo, se eu tivesse mais grande Pega, sei lá, uma 5 Ai, ai, é 10k mais É, então Ah, não, de boa A gente se vira Eu te empresto Eu confio em vocês Eu te empresto, real Eu tenho... 1800gp Eu tenho 14k Eu tenho 14k Ah, se eu não for pedir muito, Guilhom Eu não sei Pelo menos... Manda uns 8 aí, então Beleza Deu que eu pego uns 5k lá do poder Beleza Deu que eu pego uns 5k lá do poder 6k Nível 2 Tá aí Estou pra ali Depois você me paga ainda Aham Ih, estátua E eu devolvi... Eu devolvi o dinheiro da hora Gente, eu sou... Eu sou uma enjapuricasta agora Sai fora seus... Depravados Aham Aham Bom... Se todo mundo estiver pronto Eu tô Aham 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 Estamos tentando... Estão reciclando... Não 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 era? Que era o Water Master do rapaz lá Não Não mais Então Lá é um bom lugar Eu não sei se eu quero levar a presença do inferno pra dentro de uma catedral que a gente tá tentando fazer ela ficar uma catedral boa Ah, a gente tá tentando? Eu tô Agora... Estamos tentando... Estão reciclando Ah, então... Então... Sei lá, vamos em algum canto pra fora da cidade boa Qual o tamanho dessa boca de inferno? Vocês não sabem É um portal É um lugar longe da cidade na real Ah Bota o mapa de Quintargo por favor Caio Os itenzinhos da Nina basicamente foram esses aqui no fim das contas Ah, tipo um lugar aqui ó A gente invoca um portal do inferno pra cidade E ele nunca mais será fechado, hordas do inferno invadem a cidade, acabou o jogo Nem liguei Nem liguei A gente abriu um Ormewound no mundo Ou aqui Aqui tem casinhas, tem favelas perto, melhor é tipo aqui ó No meio da floresta Ou no meio da água também né, aí a gente afoga o bicho sei lá Mas o inferno pegou fogo Abriu um portal embaixo d'água, perfeito Vocês acabaram com o inferno, vamos tentar jogar água com o inferno A gente tá jogando terraria, entendeu? Mas o inferno pegou fogo Ah, desconectou de novo Ai, isso é difícil hoje hein Ai ai Não querem deixar a gente ir pro inferno Acho que isso é um sinal Que vocês devem esperar eu parir primeiro também acho Tá voltando, voltou E nem é aqui, sabe? Ai voltou Você acha que o OBS, Peppa, é o problema? Então É, hoje a tarde o Max tava falando que o problema tava sendo que o OBS tava Não tava conseguindo se comunicar com o RayStream E dá pra tentar tirar o RayStream da jogada e colocar só o Twitch, por exemplo Hum Inclusive segunda-feira Eu acho que o RayStream tava embaçando muito com o Twitter também Com o Twitter? Eu com o Twitter não, desculpa, com o YouTube Ah tá Eu teria que embaçar muito pra embaçar o Twitter Então Ok, não sei, qualquer lugar, tipo, a gente só precisa um local onde não tenha pessoas Beleza, vocês vão até aqui Nessa região do mundo aqui mais afastada, estão todos vocês aí Mais o... O... Furioso, eu acho Sim E vocês estão... Na mão de vocês O Talismã Ok, eu amarro uma faixa nos meus olhos, assim, com o símbolo de Serenai Quem irá ativar o Talismã? Pode ser, como que ativa isso O Peppa Pode ser É muito feio Tipo, a gente... Taca como se fosse uma granada Nossa, tem que pegar ele A... De repente você e... Congelar... Como se fosse congelar magia, basicamente, né? A magia de... A voz do Kai tá tão baixinho É, a voz do Kai tá bem boa Ah... Baixa um pouco Sim, sim Tá baixo Tá baixo ainda Isso aí Eu posso falar baixo Vou aumentar teu volume de usuário Fala comigo, Kai Alô, alô, alô Continuando? Uhum Não, não é que o volume do Kai aqui Agora ficou baixo Ué? O tempo todo baixo ou agora que ficou baixo? Acho que agora ficou baixo Acho que agora ficou baixo Acho que agora ficou baixo Faz uns 5 minutinhos que eu percebi que tava ficando baixo Posso ter, sem querer, levantar aqui o agudo Mudurou? Não Não Mudurou? Não Não Tô lá Alguma coisa? Não Não Aumenta o volume dele no geral Já aumentei Não é fácil Não faz diferença Oxe, o Kai tá tão sem barba E a câmera tá tão baixa Pois é Kai, pode falar de novo E aí? O meu fone de ouvido Ué? Não Ficou mais baixo Ficou pior Sério? Eu recorri que tem o fone de ouvido Eu tirei o microfone de novo Não Faz muita diferença Rapaz Não sei Claudio Aumenta o volume do microfone Eu tô achando que ele tava usando o microfone errado aqui Em vez de usar o meu microfone, sabe? Hã? Faria sentido Tá muito ruim o meu microfone? Não Dá pra ouvir É só baixo Mas dá pra ouvir Não Mas se tá muito baixo Se tá muito baixo ele para que ele vai vir na stream Entendeu? Essa é a questão Ele tá muito baixo Mas... Peraí Parece que você tá falando a uns 5km do PC Enquanto isso eu já volto rapidão Parece Já volto Eu vou me vir na stream Você tem que falar pra você ouvir Não sei se ele for rápido o suficiente pra falar e voltar Não sei se é o caso Não sei se é o caso É, o meu áudio tá muito baixo na stream Muito, muito baixo Que esquisito Eu não sei te dizer o que tá acontecendo Você já tá nos usando as pessoas no Discord Caio, você é um servo de Omni Sai, cara As vezes quando acontece esses erros Eu só fecho a conexão e entro de novo Ou tipo sai do Discord e volta O volume do microfone no Windows como tá Não é cara, é que o botão é uma bosta Não é cara, é que o botão é uma bosta Não é cara, é que o botão é uma bosta A verdade é essa Cara, esse jogo hoje tá difícil hein Culpa da graça Como tá aí? Continua falando cara Agora eu não tô chegando Agora eu não tô chegando Agora eu não tô chegando Alô, alô Alô, alô 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 Fala, eu ouvi Eu ouvi? Sim Eu tô vendo o seu custo ali na câmera Sério? Uhum Que droga Eu só preciso matar o tédio Alô 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 Ou que isso foi o Caio? Eu acho que o time Eu não sei... acho que não Tem que atleta aqui mas tá bem baixo Tá muito, muito baixo o meu áudio Teoricamente tá usando fone de ouvido Teoricamente tá alc Eita Tipo agora eu coloquei webcam por exemplo aqui Uhum Nossa Esse microfone de webcam Tá no top 10 Os piores microfones que eu vou ouvir É a vida tem dessa Uhum Como eu odeio windows Para te justificar Nós estávamos te ouvindo A gente estava te ouvindo A gente estava te escutando Não estava te entendendo Isso, essa é a palavra Como é que eu chego nas configurações de áudio Eu esqueci de configurar o volume do microfone Toda hora É que eu não sei se não funciona Eu vou abrir configurações de som Tá Aí Aí tem microfone Mas não aumenta aqui mais o volume Opções de som avançadas Aqui ó Aí tem aqui opções de som avançadas E continua sem ter microfone Realmente eu não sei Aí Se você usa o realtec Se você usa você pode configurar por ele Eu em geral faço isso Eu tenho o driver do realtec aqui É eu tenho o driver do realtec aqui É o que usa o meu coisa aqui Aqui eu tenho não Aqui eu tenho não Cortou todo mundo pra mim também Você não tá ouvindo a gente mais? Tá muito cortado o áudio Troca o discord Troca o servidor discord Aqui tá normal pra mim mas tipo Pode ser um problema aí Sim eu tô ouvindo todo mundo normal e perfeito Tá cortando o áudio Mas tipo aqui tá normal pelo menos Que sono Ah Que sono Ah Tá foda Que sono tá bravo Oi? Tamo ouvindo baixinho cara Nossa agora abaixou pra caramba Ah abaixou Tava bem mais baixo do que tava antes Tá Agora não tem mais Sky Eu não tô antes de falar Eu já volto fazer isso Eu já volto fazer isso Ah 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 Quer tentar trocar de fone de ouvido comigo? Oi, voltei. Seu áudio melhorou. É sim. 3C do discord basicamente. Mas piorou de novo. Tá ruim ainda? Tá baixo ainda. Nossa, baixou pra caramba agora. Quando você fala alto, tá normal. Deve ter alguma coisa ligada aqui que tá usando meu áudio. Embaixo tem um áudio aqui, sabe? Seu Skype provavelmente, quer ver? Tipo, seu áudio tá descendo, às vezes parece, sabe? Zinerou? Pra caralho. Nossa senhora, véi. É a porra do Skype! Ah! Vou voltar você pro 100% que agora até doou o ouvido. É, então, né? Exatamente. Instruiu o ouvido. É a porra do Skype. É a porra do Skype, mamo. Ah, o Skype faz isso mamo, viu? Eles voam pra caramba o áudio do Discord. Eu desconfigurei esse negócio algumas vezes, mas o Skype parece que... O Skype é o pior programa de existência. Ah, que ódio, eu não consigo botar em 100%. Então é 99 ou é 101. O Skype é o pior programa de existência, assim, na minha opinião. Eu detesto o Skype, eu detesto me comunicar pelo Skype. É tipo... Acho que o problema do Skype é pra mim, tipo, não é nem o Skype em si. É tipo, a alteração que ele faz, tudo que ele não deveria mexer. É que ele quer tomar conta do computador pra ele, sabe? Ah, eu sou o dono. Manda aí. Sinceramente, esse é o meu maior problema com a maior parte das coisas da Microsoft, viu? É. Mas tá bom de novo, Kai. Voltou lá no outro. Kai, 100%. Eu tenho uma confiança no Skype que é... Deixar e ajustar o micro-fantaticamente. Tem que colocar falso aquela opção, sabe? Uhum. Aí tipo, ele atualizou agora o Skype recentemente. Aí provavelmente ele atualizou. E opa, deixa eu colocar aqui pra tudo de novo. Yay! É, né? Por que que a pessoa não quer falar comigo? Então... Eu sofro muito disso com os programas de desenho. Porque o Windows inventou de ter... Os drives dele de configurar a caneta. Aí ele disse assim, quer saber de uma? Já que todo mundo usa a caneta no computador, vou botar aqui um drive. Aí quando você tenta instalar outro, ele disse, não. Não vai funcionar, não. Eu já tenho tempo pra dizer que é outro. Quem manda nessa caralha aqui, ó. Você já usa esse Windows craqueado aí, ó. Pelo da puta. Ah, mas eu acho que se usasse o Windows craqueado, eu ia ter menos dor de cabeça. Mas pra... Que eu vou voltar, que eu tinha saído dele. Mas já estamos voltando para o inferno. Mas a gente já foi ainda. Mas a gente já não está no inferno. Não estamos? Tanto. Olha, eu vou fazer uma proposta pra vocês já, sabe? Hum? A gente vai jogar, tipo, meia hora hoje, de verdade, assim. A proposta é... Segunda-feira eu acho que tem jogo, né, Peppa? Tenho. Essa feira eu acho que eu tenho mais este de board game, que o amigo do Brasil tá fazendo board game. Acho que eu vou fazer mais este de com ele. Se eu quiser jogar, tá convidado, tá? Pra essa feira. Quero. E... Quarta-feira talvez já continue esse jogo. Eu posso, meu. A mesma restrição que eu tenho de domingo. Só não podia ter muito tarde, que no outro dia tem que acordar cedo. Mas a minha estrada que o jogo tá pronto, sabe? Eu só sentar e jogar. Por mim, sem problemas. A gente pode ir jogando aqui até onde dá, então. Não, a gente joga... Joga mais, sei lá, mais até umas onze e meia, mais ou menos, né? Que as vezes são razoável. Não, tipo... Eu consigo fazer minha irmã dormir. Mas eu acho que vocês tem que acordar cedo. Vocês trabalham. Não adianta muito. Vai até umas onze e meia, que agora a gente... Quarta-feira a gente começa mais cedo, umas sete da tarde. Vamos morrer de jogo. Então vai. Uma hora dá pra matar um capeta. Vou morrer tentando. Bem, vocês vão até aqui uma... Uma área afastada de Quintargo. Peppa, em suas mãos estão, está ali no melancólico. Essa cobra... Segura aí. Uhum. Dá pra fazer um hambúrguer do McDonald's com isso aí, que olha. Vai à frente dos seus colegas. Meu escape caiu. Você tá aqui. Eu tô te ouvindo normal. Tá. Eu tô te ouvindo normal. Você pega o talismã. Conjura umas palavras arcanas. Fala com ele, assim. E quando você começa a falar... Tipo, essa minhoca aí que tá seguindo, começa a se mexer. Creta. Quando você se mexer assim... Você, tipo... Aponta pra frente... Cara... O chão começa a tremer. Eu trouxe um pequeno tremor de terra ser localizado. Nada muito grande vai ser localizado. Uhum. Cara... Parece que possui um buraco na frente de vocês. Nossa, Peppa. De original, hein, Peppa. Ha-ha. E pelo buraco... Meio que sai... Um corpo gigantesco de uma minhoca. De uma cobra enorme, assim, sabe? Que tipo, cabe pelo menos os dois de vocês lado a lado. Andando nessa cobra tão grande que ela é. Ela se... Ele emerge, assim... As profundezas... Sai uma fumaça fétida, fedendo a... A enxofre em volta dela. E essa... Coisa... Ela vira pra vocês. E ela abre... Sua bocarra. Quando ela abre a boca, vocês veem... Uma coisa tanto quanto esquisita. Apesar de ser uma cobra... A boca dela... É a boca de cachorro. Um hellhound. E dentro dela... Tem seus exemplos... Paisagens infernais. Rios de magma. Pedras. Um cheiro forte... De enxofre. E o pior de tudo. Uma sensação de desespero avassaladora... Sendo pela boca deste lobo. Acho que vai, cara. Parece que é... Bom, vamos fazer o que a gente precisa fazer. E voltar logo. Aqui tá... Ah... Ah... Peppa, o que é aquela coisa? É o inferno! Eu não vejo nada! Ah, ué. E vocês... Entram pela boca do cachorro? A boca do inferno de... Gingorox? Ai meu toque. Eu tava dando muita agonia nessa imagem. Eu acho que funcionou o efeito. É imagem de dor e desespero, Peppa. Peppa não. Fox. Tá indo pro inferno, cara. É... Eu to me sentindo assim mesmo. O que é a morte order de vocês que entra pela boca de Gingorox? Ah... Guerreiros na frente, bota o Hogar atrás pra tapar. Cuidado pessoal. Eu to do bem. É... Vai... Eu... Torda que... Embernina, Peppa... Rob. Deixa eu colocar aqui vocês no mapa. Tem. Na dúvida... Eu vou ativar a única defesa que eu... Imaginei pra... Situações assim. Ah... Eu... Lindo. Na verdade, já vou pra... Eu ativo uma delda invisibilidade. É... Eu ativo uma delda invisibilidade. Eu to com o heroísmo e as asas. Eu tenho asas. A alça da armadura dura quantos tempo? Alguns minutos. Depende do nível da armadura que eu quero escolher. O... Galera. Oi. Vamos lá que eu to gastando minha grana aqui. Então ta na hora de dar pra vocês os buffs que eu to fazendo... As coisas aqui. Primeiro lugar, todo mundo precisa voar em fila. Quem precisa voar? Eu não... Eu não... Eu não preciso. Depende do que eu posso. Eu vou. Você vai achar uma armadura... Vai durar 5 minutos, Jorge. Então, é que a ideia que eu to dando Overland Flight. Vai durar... Horas. Você consegue dar Overland Flight? É melhor. É melhor. Eu vou fazer... Eu to fazendo scroll pra isso. Ah ta. Eu to considerando os dias que eu fiquei parado. A gente ficou tipo umas 2 semanas. Tá? É que eu achava que... O Overland Flight era personal. É personal? Ixi. Ai eu não consigo não. Eu achava que não era. Não era. O Roger não sei. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. É mesmo personal. É. Eu consigo dar pro Roger só então. Ina deve conseguir também. Ember deve conseguir também. Provavelmente. Ember vou. Eu tenho asas cara. Eu tenho vassouros. Eu tenho tapete. Ah é. A gente voa. Beleza. E vocês. Adentram. Por esse. Corpanzil. De minhoca. Quando vocês pisam dentro. Corpanzil. Corpanzil. Vocês sentem. O pé de vocês. Como se estivesse enfiando numa lama. Sabe. Aquela lama de mangue. Meio que. Tipo. Engolfa o pé. Vocês sentem um calor. Ah. Desagradável. Mas não chega a queimar o pé de vocês. Aquele calor desagradável. Sobe pela perda de vocês. Não. Pra entrar ai. Troca. Rapaz. Parece. Onde eu estudei. A universidade era bem assim mesmo. Vocês vão caminhando. Por essa boca de cachorro. E assim que o último de vocês entra. Acho que é o Hogar. A boca se fecha. Quando ela se fecha. Vocês estão. Mais profunda. Que vocês podem. Conhecer. Tá tudo bem. Sai Coronga. Tá. Tô sim. E vocês continuam caminhando. Por essa coisa. Cara. É pouco tempo. Vocês caminham por uns 5 minutos. Nessa bocarra. Lá na frente. Vocês veem uma luz. Uma luz no fim do túnel. O cheiro. É terrível cara. É um cheiro de ovo podre. Tudo quanto é lado ai. Lá na frente tem um buraco. Vocês caminham em direção ao buraco. Pra sair por ele. E vocês saem um a um. Dentro de uma outra boca de carro. Vocês veem uns caninos assim. Prontos pra fechar por cima de vocês. Vocês saem? Eu não vejo não. Quando vocês saem. Porque os olhos não veem. O coração não sente cara. Quando vocês saem. Eles estão. Em outra sala. Só pra confirmar. No caminho. A gente vai lutar né. Uai. Alguém sabe a palavra secreta? Tinha a chance de talvez. Tinha a chance de bluffar. Mas eu não. Tô muito confiante nessa possibilidade. Eu acho que eu não tenho bluff. Pergunta importante. Quem tá enxergando coisas aqui? Eu. Eu não. Inclusive eu tô enxergando. Um negócio como se fosse uma aura assim. Tipo uma bolinha. Meio transparente. Eu não sei se é proposital. Calma, calma, calma. Um de cada vez. Peppa, você tem visão de escuro? Ahn. Não. Eu acho que não. Eu acho que eu só vejo invisível. Não. Eu tenho visão de escuro. Eu tenho visão de escuro. Eu peguei um negócio lá. Beleza. Você vê agora Peppa? Não. Você pode só estar longe. Agora eu vejo. Agora eu vejo. Beleza. Nina. Você tem visão de escuro? Eu acho que ela não. Acho que deve ser em penumbra dela. Na penumbra né. Que isso. Você é um elfo do mar abissal. Se fosse ela ia ser tão linda quanto aquele peixe abissal. Não é não? Ela tem até uma anteninha. Ah, essa função aqui não tem função pra. Pra ver o duplo da luz. Que ótimo. Beleza. Tá vendo o Ember? Não, eu sou cego. Ember, de propósito. Eu sei. Eu não vejo nem o token. Calma. Ia ser muito bom. Ver o. A string. Pelos olhos da Inber. Eu vou tentar ser o mais descrito possível. Por causa da Inber. Beleza. Vocês estão enxergando agora? Eluard? Eu tô me comunicando com a minha espada. O que está acontecendo? Ela fala pra vocês. Xiii. É o que vai ter na descrição? Calma. Xiii. A face de um imenso canino rosnando. Enfeita uma das partes da sua sala. Vocês entraram pela boca de um cachorro. Somente aquele portal que vocês entraram no plano material. Suas mandíbulas abertas. Revelam um túnel pulsante cru. Que se enrola no infinito. O resto da sala tem uma aparência estranhamente inundana. Suas paredes com painéis de madeira. E um par de sofás de couro. De frente para o outro lado da sala. Dando a câmara a aparência de uma sala de espera. Perto da parede oposta à boca do inferno. Há uma mesa simples de madeira. Chamas obsoliantes queimam em lâmpadas penduradas nas paredes. Cara, o chão é de pedra. É uma pedra trabalhada, fina. Sem entornamentos, mas ok. E vocês veem. Tudo quanto é lado. Quadros na parede. Mostrando que parecem diabos. Usando ternos. Ou roupas assim. Bem enfeitadas. Diabos bem vestidos. E no sofá de couro. Que parecem extremamente confortáveis aqui. E vocês saírem para o bloco de um cachorro. Vocês sentem um cheiro. Meio que. De enxofre. O tempo todo. Parece que o cheiro é meio que disfarçado. Parece que eles jogaram um ponto de limpeza. Esse tempinho. O sol. Naquele banheiro cheiro de xixi. E disfarçam um pouco de cheiro. Mas lá no fundo. Lá no fundo. Vocês conseguem sentir o cheiro de enxofre. Ainda pairando no ar. E vocês ouvem. Aqui e ali. Gritos. Correntes sendo arrastadas. Cheiro de fogo. Barulho de fogo. Vocês não conseguem ver. De onde vem esses barulhos. Eles são ali presentes. O tempo todo. E aqui na mente de vocês. E na sala. São os únicos. Muitas pessoas aí. Tem três diabos também. Tá todo mundo aqui. Os diabos fizeram uma menção. Quando a gente chegou. Chegaram na sala. Os diabos meio que viram pra você. Eles aparentemente estão esperando alguém. Pelo portal. Sabe. Pra saber que eles viram assim. Pra vocês. Fazem uma pequena curva assim. De comprimento. Sabe. Vocês. Falam. Um fala em infernal. Um fala. Em comum. E um fala em celestial. Cada um fala uma maneira diferente. E eles pronunciam. A que devo a honra. De tão inesperados visitantes. Quem são vocês. E o que querem com o nosso mestre. Odishidai. Eu respondo nos três idiomas. Viemos. Conversar com Oxidai. Isso não é um pedido. Vocês tem uma hora. Marcada. Eles respondem os três. Que dá um idioma também. Sim. A gente tinha o pegamino. Dizem que a gente podia. Não. Mas é bom. Ele vir conversar com a gente. Se eles olham assim. Qual. É a palavra secreta. Não temos uma palavra secreta. Caio. Eu já fui pra cima dele. Puta frase feita. Que podia ter mandado agora. Rafael. Eu só fui pra cima dele. Não. Assim. A palavra secreta. For freedom. A palavra secreta. É isso. Eu tenho uma palavra secreta. Só que eu tenho a palavra secreta errada. For for got silencio. É isso. É isso. Ele tem aquele bagulho de devolver dano. Eita. Esse aí é o arco inimigo. É o arco inimigo do Edward. Né. Agora é meu também. Eu também dou vários ataques. Boa Nina. Sabia que podia contar com você. Caio. Eles estão no ato no combate. Eu vou pra cima dele. Shift action já estendo a. É. Eu não consigo. Eu não consigo clicar. Calma. Calma gente. Tchau. Eu não consigo clicar na minha. No meu token. Pra rodar a iniciativa. Calma. Não sabe onde tá o token. Tô cego. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Acho que isso o cara consegue resolver. É que teoricamente aqui. As pessoas do meio. Estão atrás de alguma coisa. Pra mim. Sim. Parece que tem uma neblina. Tipo uma aura. Tem uma aura estranha aqui. Não sei se é da fumaça do. Da luz. Tão vendo. A gente quer revisar um. Olha pra tela do. Coisa que você vai ver. É tipo. É como se tivesse uma neblina. Não sei o que é. É como se tivesse uma bola de transparência. Não sei o que é. É acima do. São as tochas. Não sei o que é isso não. São as tochas. Beleza. São as tochas. Se você mover as tochas. A aura vai mover. Eu mamo. Exato. Beleza. Você em primeira agir. Luard. O que você faz? Ah. Pra cima dele. No caminho. Já estico. O switch action. Já estico. O coisa. E. Trip. Qual deles? O que tá mais perto. Não. 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 Não tem gente. Ah. Como funciona isso mesmo? Tá. Trip. Beleza. A gente derrubou ele. Deixa eu ver minha. Vences. Vences aqui. Ele foi buscar um. A gente vai dar um ataque de oportunidade. Que gera um ataque de oportunidade. Que vai dois. Escorrega três. Isso gera um ataque de oportunidade. Cuidado. Não tem nenhum ataque de oportunidade. Não tem nenhum ataque de oportunidade. Ah. Ele aumentou o caso do ataque. Então não vai tomar o problema. Eu estou. Como ele tomou o ataque de oportunidade. Ele tomou outra menos cinco. Eu dou isso. Suara é menos bom. Caiu. Ela é mais cinco com. Bane e Holly. Ela é tudo. Mas ela é good? Caio, ela é roll, ela é good Como se eu sei, não sei como funciona isso Ela é good E aí ele tem que fazer um teste com a altitude da C23 Ou ele tá staggered por under 4 rounds Mas ele já tá staggered por pelo menos um round Foi a altitude? Foi a altitude Ele não passou Um d4 mais um Segred Nossa 3 rounds 3 rounds Então o Eluard chega aqui Bate no bicho, o bicho cai no chão E ele já dá duas espadas na cara do bicho Porque o bicho tá totalmente statico assim Tipo, é o quê? Tipo, é o quê? Que que é isso, Brasil? Beleza Vez deles Beleza Esse diabo aqui Se eles entrarem em nada eles vão ter um ataque de fortuna Esse diabo daqui, ele simplesmente... RAAA Como ousam atacar o inferno! Morram criaturas da luz! E ele... A saca vai ficar escura Escura, escura Escura E vocês tomam dano Por... Por terem no inferno O... Só pra saber... Isso tem Spell Resistance? Tem Ah... Todo mundo meu de Fael tem Spell Resistance 19 Fica certinho É Rola aí pessoal Rapaz Ah, o Roger também não conta aí, tá fora É, rola a Venger! Beleza, é quanto que as suas presistas? É 19 pra todo mundo, é eu, Peppa, a Nina e a Ember Ah não, a minha é 25, eu fico com a minha mesmo É, ok Peppa Nina Tordek Ember Ah, vai tomar no seu cu, Caio É, o Peppa... Ah... Sei... Cara, você... Cara, você nasceu na escuridão O escuridão que ele fez não é nada pra você Os demais, por favor, rolem... Will Nossa... Eu... Eu tenho aquele buff de rerolar pro primeiro teste? Não, né? Já foi É... Ah, não... Ele teria ido na jogada de ataque, no seu caso Beleza Eu passei não Porque... Eu... Também não passei, eu tirei um Tirei um Nossa... A Ember rejoga Porque ela não jogou teste daí Nossa... Isso é o dano, né? É, eu passei Ó, isso aqui é o dano Se você não for bom, toma metade Se for bom, toma inteiro Tá, eu divido meu dano com a Nina E o... Quem passou, toma quanto? 23 Quem não passou, toma metade, né? Não, cara Quem passou, toma metade Tá, tudo bem Tá, então... O dano foi 23, quem passou, toma metade Se você não for bom, toma mais metade ainda Tá Tá, 11 dano foi... Tem que... 11 e meio, arredondo pra cima ou pra baixo? Foi 23 em mim e lá Basicamente Você passou? Eu não Você não passou, cara Tirei um no dado Ah, tá Então a média vai ser mais pra gente Quanto que a gente toma? Tá, eu tirei 11 Tira 11 da minha vida aí, cara Não consigo Porque eu não tenho meu token Tá, vai ser 23 mais metade de 23 23 mais... 12 Tá, então... 35 13 Beleza Só a vez, Roger Eu vou só... Eu vou só... Ver quanto foi que ganhou aquele ponto de vida temporária Que eu sempre esqueço Dessa magia Aquela de horas Ah... Não Eu vou andar pra frente Bate no... Ah... Você vai levantar aí com o Julgar Que só deu Já aproveita o spawn, Jared Você vai caminhando pela sala Que tem diabos no chão, assim Staggerage Cacete Cacete Nossa senhora Acho que ia ser Ô, Kai Ô, Kai Essa magia só deu isso de dano? Ou tinha mais algum efeito? É verdade Quem for good Quem for good Não passou no teste Eu? Ah, eu Eu passei Você passou no... Pronto Tivei 36, cara É verdade Só eu Então você está Signed Pode marcar aí Tá Isso é feito diário Ou é ao... É ao... Full of Beleza Ah... Roger, Roger, Roger Você chegou, bateu É só um ataque, né? Sim Só pro mesmo Cara, você... Ele precisa de outro? Cara, você não matou a criatura Transformer good Não Não é É sim É sim Porque ele está adjacente a mim Oh, é Cacete O Thor, insista fazendo nada Mas eu estou ajudando O Thor, Logan Você é uma coisa de cara Quando você bate nele com a sua espada Com a sua Fall Shard Você percebe que a pele dele é dura Seria difícil machucá-lo Mas quando ele está perto de você A luz que emana da rola venja do Tordek E ele que escapa a sua arma Deixando a sua arma tão muito boa E você consegue cortar ele quando você se mantiga Não, isso é a Aero of Fate Não é da espada não Ah, tá Não, não tira o cinematic Não, não tira o cinematic Em vez de sair Em vez de sair Em vez de sair da espada Tá saindo do Tordek Porra Tá incrível, brilhoso, menino Cara, ele... Ele vai morrer 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 Eu tenho nem dois mil anos No inferno o tempão Cara Ele Vai tentar congelar a magia defensiva aqui Ai Não passei Esse é bem maior do que isso aqui E ele só perde a magia Enquanto ele se passa Ele tentou teleportar E perdeu Peppa, sua vez Hummm Uhum Uhum Falou, e o barb... Barba de Devil 3 Aliás, ele tem spell resistance, né? Tem, tem sim Ah tá É muito alto Tem que enfrentar essas coisas algumas vezes Ah, não Não parece ser muito forte Ah tá Então pera aí Raster level check 20 da 9 Caraca, é 22 É 22 É 22 Então rola o Will Roadmonster 20 Tá Preparado Foi o Roadmonster Aham Cara, e o outro demônio lá Ele tá fugindo com as garras dele em punho Paralizado assim Só o olhinho dele mexe de volta Ele desesperado Fudeu Falando com suas palpitas Com seu olho Sua vez Ember Sua vez Ember Bom Sendo guiado pela minha espada Eu quero andar em direção aos Barba de Devil Ele fala Vai, cuidado, tem um grandão aqui na sua frente Cuidado, 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 cuidado Cuidado Ah, aqui tem um... Eu entro no meu blind... No meu blind... É... Blinded... Blade Style Que aí eu tenho Um senso maior E aí eu não tomo penalidade pra andar É... Na verdade é uma voo, dá pra voar aí Tá É uma voo até ali Foda-se, eu desvido dessas criaturas Quando você passa por cima do Hogar desse aqui Aí você fala No chão, no chão Na frente Atrás da Valuard Na frente É... Como... Alguém falou que é um Barba de Devil? Não sei quem falou que é um Barba de Devil Falando É, não lembro Acho que não Você me ouviu me murmurando ali do lado Hum, Barba de Devil As... A... Spell Resistance dele é 22 Eles são imunes a... A... A eletricidade? Eu nunca lembro se Devil é Demônio não É, Diabo não Ele é Diabo Desculpa, é Demônio É, Demônio é... Ainda não Shocking Grasp e um fio nele Caralho, cara Tá no... Pó da gaita Contra que foda Ele pra falar Tá louco? Não É no que tiver Mas é vivão O Barba é de... O Barba é de... O Barba é de... Desculpa Tem que chegar mais perto E... Cuidado Porque ele... Você tomar doma quando você... Bate Incriveis O problema é a dificuldade de curar. Uhum. Tá. Aguinaldo, a gente da visão é bc, a gente da visão. Porque é um trabalho. Ah, mano, trabalho. É vision again. É... beleza. Eu acho que eu errei. Não, sinceramente. Não agiu ainda. Não. Dois agiu. Ah, você vai bater nele com seu ataque, mas ele sempre pula pro lado da esquiva de você. Cara, quanto que eu tirei nesse dado? 4, 4. É. É, aí fode. É, da vez do 3. Eu vou rolar minha will aqui se eu saio do... Paralisia, 28. Saiu. Desgraçado. Eu só perdi o turno. Só perdi o turno, porque, tipo, eles saíram fora no turno. Eles precisavam tirar o 17 pra cima pra não sair. Rolou 18 no dado. Dessa vez, Tordek. Uma investida nesse daqui. Ou finaliza esse primeiro? Agir depois do... Overlord. Guardar de primeiro. Ah, eu vou vim aqui então. Um turno que sai correndo. Gritando por Iomedai. Iiii... Assim que eu achar o ataque. Eu rolei, eu não sei se foi. Foi, foi. Foi. Na investida eu posso bater com as duas armas ou só com uma? Uma só. Deve ter feat pra fazer os dois, mas por enquanto é com uma só. Ah, então... A investida. Foi acho que só um ataque, né? Ah, tem rolei, tem rolei, tem rolei. Verdade, tem pão, sim. Não, não tem o... Não tem não. Coloca o role aí, 2x6. Deixa eu aproveitar e colocar na... Na arma que eu não colocou. É, isso. Mas chega a gente pegar sua espada no diabo. Menina, sua vez. Pessoal, acho que a gente deveria se apressar um pouco. Vamos acabar logo com isso. Pelo... Slumber dos dois demônios aqui no fundo. Beleza. Isso não é magia, né? Então não tem resistance. Eu vou rolar aqui, mas só pra ver se o macro tá funcionando, viu? É, os dois dormiram. Cara, e a Nina simplesmente bota os dois demônios pra dormir. Então... Deixa eu ver. A Luar, sua vez. Ahn... Qual que é o bônus de cover que o Tordech tá dando mesmo? Cover? É 4, se eu quiser atacar isso aqui. Ahn? Sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Tá. Tudo bem, vai afetar aqui nele e começar com o trip. Ele já tá dormindo. Ele tá... Ele tá... Ele tá dormindo, Fal. Pera, não é esses aqui que tão dormindo? Os dois no fundo. Ah, os dois no fundo. Ah, os dois no fundo. O dois e o três. É, os dois que tão dormindo. Tá caído no cachorro. Ah, então só bata no que tá caído. E chuta o cachorro morto. Ele é um demônio. Chuta o cachorro morto. Cadê o demônio? Colocar uns cachorro... Uns cachorro... Uns cachorro dead, né? Pra atacar de caído morto. Errei o primeiro. Mas... O resto talvez tenha. Rola de novo o primeiro ataque. Você matou ele, mas... Rola de novo. Vai que você perde a espada, né? A gente não tem... Na verdade, você tem a sorte. Você poderia rejogar seu primeiro um. Ah, revolve então. Calma, a gente não tinha deck de fumble nesse jogo? Eu acho que tinha, mas... Não tô vendo? Também não. Deixa eu esconder ele, mas tem sim. Por isso não precisa de jogar lá. Ah, tá. Beleza. É, mas... Escutou ele. Então... Então, Caio. A gente tá imune a sneak attack, tá? Não adianta esconder deck de fumble, não. Eu escondi. A gente tava ocupando muito espaço. Até quando eu tava no notebook. Tava muito espaço na tela. Daí eu escondi, mas tem sim. Aham. Não. Aliás, eu tava vindo depois. Tá dormindo. Se você conseguir dar um 3, eu dou no 4. Ah, tem um que eu degrar neles. O Torek dá em 1. A Ember dá em 1. A Ember dá em 1. No 4? Não tem 4. Vai vendo, fi. Aqui a Ember já tem... Visão do futuro, fi. Vai vendo. Eu aviso o Rogue é pra tomar cuidado com a Ember, viu? Eu... Eu... Preparo minha defesa total aqui contra esse 4. Ai, menos. Ahn... Aquele outro lá tá dormindo, né? Os dois de baixo tão dormindo. O Degrar resolve. Tem que executar eles. Degrar. Caio, o que acontece quando um demônio morre no inferno? Ele volta pro inferno. Ele morre. Ele morre. Deixa eu desistir. Provavelmente a alma dele, né, gente? O buraco. Tão ouvindo coisa com D&D, cara. Isso aqui não é D&D que tem essa sua escura de... Ah, demônio não morre e tal. Só morre. Tá. Tipo... O Degrar não é uma criatura conjurada. Então ele morre. Se ele vai morrer, ele vai pro inferno de novo depois? A gente vai encontrar com ele no futuro. Não, ele morreu. Morreu. A alma dele se funde com o inferno de novo. Tá, beleza. Quando um demônio morre, a alma dele se funde com o inferno de novo. Tá. É... Será que tem que pôr barra? É... Na verdade não existe o roll, é só o 2x16. Quando você coloca... E são dois colchetes também, não só. É, dois colchetes com D&D, sem o roll. Ah, tá. Você fez o que? Com o Degrar? Eu me perdi. Entendi. Se você der um crítico automático, tem que fazer um DC 80 aqui. Ah, foi. Se rolar um D20, se rolar um D20, eu não sei. Não. Cara, você foi lá e degolou ele com a sua Falsharde. Pfff. Porra. Porque pro lado a cabeça quer pro outro. E a Ember tá um banho de sangue de demônio. Aí você fala... Isso! Isso! Sangue de demônio tem poder! Ela grita pra você. Meu Deus! Tem poder! Talvez, Peppa. Truco. Truco. Seja isso. Exato. Eu tô passando velho. Quer fazer alguma coisa? Eu tô com o Degrar nesse daqui. Tem que andar até lá pra com o Degrar, que ele já morreu. Tem que conseguir tá... Tem que tá uma forrão de action pra com o Degrar, se não consegue com o Degrar nele. Eita, caralho. Ele morreu. Então deixa pro Tordek. Então eu só limpo o sangue do... Do outro. Ah! A gente terminou o serviço então, né? Você dá um cu degrar com a sua Holy Avenger, cara. Olha que coisa bonita. Esse daí vai poder contar lá pras essências infernais dele. Eu morri por uma Holy Avenger. Cara, aí os demônios... Elas morrem. Então nem pro cheiro esse, né? Afinal quem apoiou mesmo foi eu e a Nina. Vai, divide dano aí. Cês não são bonitão? Que escaralho. Tô zoando, Kai. Cai não. Mas... Mas a Nina fica se regenerando. Quem levou o dano agora foi você. Tá. Aí eu vou só gastar varinha de cura. Ah, mas tava legal eu cego, cara. Eu resolvi o negócio errado. É, já tem uma porta dupla aqui pro lado. De boss. Tá. Valeu, Nina. Falta muito? Falta gente. Falta gente. Ah, eu gosto das duas. Eu gosto das duas, Kevin. Não tem isso, não. Eu não confio em nada. Falta dois, aí tá bom. Aí eu vou só passar uma magia de false life pra aumentar o ponto de vida temporário. Espera aí. Uhum. Esse é em mim mesmo, no caso. Caio, esses diabos morrem ou eles aparecem? O corpo deles ainda tá aí. O corpo tá aí. Tem alguma chave pra abrir isso aqui? A porta tá aberta. Sim, todos eles têm chaves. Pega uma chave. Beleza, a chave deles parece um dedo de um esqueleto, assim, basicamente, sabe? Aqui na boca, na fonte da chave, né, que a gente fica com a cabecinha, tem a cabeça de um cachorro. Parece que fica a porta que vocês acabaram de botar por aí. Tá. Tenta abrir a porta, calma. Quando você toca com a chave aí na porta, você ouve a porta acabri... Automaticamente, viu? Ih, a porta se abre. Continua seguindo. Oxe, edição ladagem. Ah, cara, eu tô indo em posição de visão no escuro, tá? Por aí, calma, 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 gente. Eu entrei. Também é uma poção de visão no escuro. Eu ponho a mão nos ombros do Peppa e vou andando. Ainda sobrou alguma poção de heroísmo que eu tinha dado pra vocês? Eu comprei algumas, então... Cara, eu nem bebi a minha ainda. Se você comprou, eu considero que você pode pegar o dobro que a Lina faz. Sério? Tenho 20 poções de heroísmo. Caralho! Alguém precisa... A Lina é vazedora de poções, jovem. Ô Fox, não põe uma seta assim na minha cara não, velho. Achei que tava levando um ataque. Não foi o Fox não, foi o Caio. Rola... Rola... Como fala? Percept, todos vocês. Mano, tá uma neblina muito estranha nisso daqui, velho. É pro inferno. Tá ativado o... Fala, fog of war. Cacete, velho. Esses... Eu tô rolando muito um. Se o pé é pra dar um passo pra frente, eu dou um passo pra frente. Cara, eu nem sei se eu vou tentar, porque tipo, só, deve ter dois. É, eu também não tenho nada. Caio, só uma dúvida. Eu... Ah... O combate que a gente fez na sala, tipo, parece que... Fez muito barulho, as pessoas que tão aqui fora parecem conseguir ouvir pelo... Cara, o problema não é o barulho. O problema é que demônio tem telepatia. Ah, eu tenho isso. É. É tipo, eu vou ir rápido. Foi na primeira rodada que desceu a madeira. Só que... Fez positivo. Você tá escutando gritos de pessoas o tempo todo nessa dungeon. Tá bom. Por causa do inferno. Beleza. Eu quero... Eu posso rodar em, tipo, com cheiro, ouvido? Oh... Tá, anda aí, eu vou pra frente. Sai em cima da Nina. Quantas vocês tão aí? Tamo voando, tá? Se der. É muito alto aqui, não? Tá? É 20ft só de altura, mas não tem problema. Quantas vocês tão aí? Se for invisível, eu lembro que eu vejo, hein? Basicamente, não tá invisível. Eu também vejo. Ele tá escondido na sombra mesmo. Cara... Vocês levam uma bufarada de giro em mim, sabe? Ele... 534, meu deus. De onde veio isso? Uma baforada de quê? De gelo. De gelo. Confesso que não tava aqui. É. De gelo. Nossa, saiu dele e pegou a gente. Oi? Saiu lá de trás e pegou a gente. 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 Eu acho que o Peppa e a Amber precisam rolar, tá? Eu tô com a mão no obrinho do Peppa, Peppa, vai me contando A mão está na frente Eu falo pra Amber, uma rajada de gelo na nossa frente, evitamos por pouco Qual que é a condição? Falta não Só pra saber, eu tenho Dark Vision, eu enxergaria só até aqui mesmo? Aham, você tá fit Dark Vision É, ah tá Não sei, vai que depois fica um pouco mais leve O DC, eu já te falo pra vocês quanto que era Mori, vocês já mataram O DC dessa magia era... 22 Passou, todo mundo eu acho É, todo mundo passou É magia? Depende, tem Spell Resistance? Tem É 19 pra mim e pro Hogar Porque o Weylord ficou... andando na frente Eu passei, se tivesse save talvez... Não é, é Spell Resistance, calma, é outra coisa É melhor de rolar pros Furious É verdade Busquei meu nível de magia, não é com alto não, peraí Ó, esse aqui é meu Spell Resistance, tá? Meu... Reflection Acho que eu passei os dois Passou Já os Furious Furious também não Os Furious Os Furious Os Furious Os Furious Os Furious Isso aqui é o escorpião bolado, cara Os Furious Os Furious Os Furious Os Furious E, cara, vocês vão conseguir ver direito de onde vem esse negócio É metade porque passou, né? É Mas ainda aqui Podem rolar... Podem rolar... Podem rolar... Iniciativa Eu estou... eu espalho o que que é Já parece, mas... É, mas eu acho que eu já tava imaginando, pelo menos que a gente já enfrentou essa coisa Mas tá É E era aquele que parece um... um dinossaurinho Isso Ele tem alguma coisa de especial? Oi? Ele fica invisível Vamos E ele vem atacando Ele tá do inferno Ah, o especial dele é que o... ele tem uma... a lança, né? Deixa as pessoas com slow quando bate É Tá, tá É um demônio Eu caio, eu saque e o cajato Eu lembro que ele... Ele tava perseguindo a Ender em uma luta, se não me engano Ele matou a Ender aquela vez Foi, foi Ele é um bicho... ele é um demônio relativamente forte A menina rola isso que não rolou Mas vocês estão mais forte do que ele hoje em dia, sabe? Já passaram eles de poder Mas ele era um demônio forte Uhum Foi logo antes da luta contra o dragão Beleza, todo mundo rolou Falta alguém Não, a gente se ativa Sim, se ativa Desculpe, tá... lerdando Ah, agora já fui o dobro da eficiência da rodada passada Beleza O primeiro agir é você, Lorde Ah, a gente tá vendo ele? Não Tá, eu só vou pra frente Veio daqui Tipo, veio daqui O efeito Desligarão Eu vou pra frente E ele esticou... coisa no caminho Show yourself, demon Eu consigo acertar ele daqui? Acho que sim, agora, você tá vendo ele? Então, trip nele Ele tá no chão, né? Só um segundo Só um segundo Só um segundo Você foi andando pra aí, né? Foi voando Foi voando? Do nível de ataque de unidade Eu acho Eu estiquei minha lança, mas O alcance dele é maior pro meu? Sim, ele é... Sim Ele é grande, tá vendo? Ele é grande E usa uma armada de... Ah, ele tem uma lança De boa De verdade, não vai ser meu deus Que terrível Só o primeiro ataque, tá? 37 Não te pega? Não Beleza Pode bater Ah... Vou começar com trip Ele voa também Ele voa também Vai, vai Ignora o trip Vai ser só ataque não Ele tá com a lança, né? Com a lança Então foi trip não Foi desarme Manda bala É... É que eu não tô perto, mas vai ser só o desarme É que eu não tô perto, mas vai ser só o desarme Você chega aí e bate com a sua rapper na lança do demônio e joga a lança no chão ali Ai... Olha você com indignação Vai pegar Vai Vai Só isso, Phil Acho que eu consigo fazer Sua vez, Peppa Ahn... Deixa eu ver... Esticar a cabecinha aqui pra ver o que tá acontecendo Ué, dá pra ver o demônio? Eu não tô vendo nada Não, dá pra ver Ele tá lá na frente Ele tá... É que a sua visão não escura se você tá fitz Ah... Tá, entendi Entendi Sala é grande Aham Aham... Tá, agora deu pra ver Aham... 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 É... Só pra... Só pra ele não ficar invisível Eu vou tacar um glitter dust nele Beleza Mas pra resistência que ele tem, tá? O glitter dust não precisa Tem Ah, beleza Então só vou rolar o... 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 Só porque você me lembrou rola duas vezes Rolar o... Rolar o... Eu passei, né? Rolar o... Passou Um pirilhombazinho mágico na cabeça da criatura Ele não pode ficar invisível Ele não fica invisível também, mas... Agora você não sabia disso Não... Não sabia Você virou invisível, né Peppa? Eu tenho Beleza Sua vez, Amber Tá, eu vou... Andando Pelo som Me guiando Pelo meu bom incense Vou andar... Tá tirando aqui A parede Foda-se Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis dá... Trinta feats, né? Ah... Cinco... Eu não posso andar mais pra frente? Que que é isso aqui essa? Por que que tá escuro? Você não tá vendo? Você não tá vendo Não... Eu nunca tô vendo, Kai Eu... Eu sinto as coisas E... Eu vou continuar guiando pelo som Trinta... Trinta... Trinta e cinco... Quarenta... Quarenta e cinco... Cinquenta... Cinquenta e cinco... Sessenta... Eu vou falando pra ele... Ele tá lá Eu vou fazendo barulho assim Batendo tampa de panela No direção do demônio Diabo Eu vou pelo cheiro Não, eu posso andar duas vezes, né? Ah, pronto Vou fazer nada daqui Um... Dois... Três... Cinco... Seis... Sete... Oito... Dez... Eu vou parar aqui perto do eluate Beleza Beleza Ele dá um... Atrás Abre... Abre a boca E dispara outra na frente de gelo Pega vocês e pepa aqui, basicamente Podem rolar reflexos Spell resistance Hum... Isso é magia? Isso é magia, sim Deixa eu rolar meu segundo dado, né? Não... Not on my watch Não, pin cinco O que eu não posso ver, não pode me afetar O poder de serenar e me protege Eu boto minhas asas na frente, assim Acho que eu vou tomar dano Seu vai sim Seu vai sim Exatamente Solipski 38... 38 de dano, rapaz Gelo Ai... A gente vai, né? Todos preparados pra fogo Vem a porra do diabo de gelo E ele raspa gelo em vocês Salvei o sugar Vamo lá, vamo andar, né? Vamos lá Olha só D'ápidei mais Dois Coloclo Acho isso É Apa können O céu Eu acho que aqui Vou andar Se eu só mover, eu posso mover duas vezes, né? Eu não lembro quanto que eu ando normalmente, porque eu tenho a bota e um fit, eu não lembro se era 45, o normal é 30, não é? Se você estiver voando no tapete, eu acho que é 40, se você estiver voando no tapete Eu acho que eu to mais rápido, porque eu tenho a bota e um fit que aumentava em 5 também Então é 45, eu não daria 80 Você ta voando, Roger? Realmente eu vou, eu tenho que eu posso voar Não, mas eu não to voando Eu to aí no chão mesmo Eu to voando aqui Eu fico a minha dúvida, as minhas asas são realmente personam como fly, porque tipo, não fala nada no item Sim 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 É armadura? Não Ah, então eu sei Eu to curioso, o que que esse cubo aqui gigante ta voando? Um chão, um chão de pedra Tipo, a Celeste ao armor, ela fala, é considerado light armor e o imposto, tipo, faz com que o era use fly em um command Sim A Fly só fala que tipo, em power, ela tem a mesma descrição que voando a Fly Uma vez Nina Ricardo Ricardo, uma passo pra trás Ô carai Por que? Porque os discos resistem A Lua 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 Todo mundo quer você por causa do Tordent agora É então É Eu sinto assim que o Peppa foi ferido, eu vou soltar uma corinha Tipo, qualquer coisa fica encostado aqui na parede É Mais alguém levou dano? Ah, eu tenho 20 de dano, não é dano, mãe É Tem uma morrendo Eu não consigo Tipo, cara, eu não sei o que ta acontecendo, tipo, eu não consigo ver o Peppa Do meu lado Sabe por que? Porque você não tem luz em você Ah Pelo que ela ta escura Eu vou soltar o Lightzinho depois Isso aqui, eu não sabia que era isso Eu pensei que era o Gumbug Ahn Pronto, agora você conjura a magia Light Eu to vendo até o outro lado da sala A sala você ta vendo não, essa é bug Isso é bug Deixa eu colocar o centro um pouco pra cima aqui só pra E ainda ta vendo na outra sala, caramba É É Magias poderosas Tô dando mais nada, gente Isso é bug É bug bizarro Não é bug É O Largo foi na parede O Largo foi na parede Gente do céu Eu tenho poderes É uma Seria uma cura de bruxa, eu ia soltar no Peppa e no Hogan Tá bom Quanto de quanto? 24 24 né Que saiu 24 24 É Levou a nota aqui, porque eu vou esquecer essa ponte Ele é Lord Uma vez Ahn ele ta sem a arma né Arma ta no chão Cara, acho que eu tava roubando minha vida, eu tenho mais 14 vidas, acabei de ver que eu tenho o trait lá. Se eu vier pra cá eu consigo acertar ele? Olha o ângulo, olha se dá assim. Não dá pra dar passo de ajuste, né? Não. Ah, quer saber? Eu dou a volta e paro aqui atrás dele. E ataca. Crítico. Faz. Ele tomou e confirmou. Faz o teste de fortitude. O Fael, você que tá transmitindo a stream, né? O Fael, você tá bugado também que você tá vendo aqui? Tó. É, esse é o bug do Roll20, cara. Esse é o bug novo do Roll20. Não tinha isso antes. Ficou lá na parede e mostrou, sabe? Isso é bug feio. Eu não vou fazer uma coisa... Ai... eu acho que eu encostei demais na parede e quebrei ela. É muito dano. Isso é tipo super-homem, né? Não charge. Ah, pera. Resolveu? Resolveu. Inclusive tá mais preto, velho. Na minha tela agora ficou tudo preto, 100%. Chega nada? Nada. É porque 100% tem 2. Tá muito melhor agora, velho, porque tava um negócio meio embaçado. Onde a gente já tinha passado, dava pra ver, só que ficava como se fosse uma capa cinza. A gente não conseguia ver o que tava dentro, porque a gente sabia que existia aquela sala. Basicamente eu voltei a utilizar o esquema antigo do Rovinch. Deixei a ilusão o esquema novo deles que não funciona aparentemente. Ficou bonito isso aí, né? É o que aconteceu antigamente, né? Tá muito melhor. Espero que a gente tenha visto de cancelar esse negócio. O Rovinch travou. Eita. Agora a gente sabe porque eles estavam desistindo. Eu falei mal. Travou literalmente. Tipo, eu não consigo atirar a gente com nada, o Rovinch. Nossa. Nossa, a gente não... Não sei. Ficou muito bonitinho, meu Deus. Vou dar um F5 aqui, gente. Espera aí. De qualquer forma, só terminar essa outra provavelmente. A gente fora do preço. Uhum. Vou dar um F5 aqui. Beleza, você bateu, né? Já deu dano. Eu tenho que colar um I1, né? Rola um D20 pra mim aí? Outtude. Não, eu tô voltando já. Pessoal que eu rolo. Pronto, voltei. Quando volta, fica meio devagar, Rovinch. Tá muito melhor eliminar agora do que tava antes. Muito. Não tem nem comparação. Tude. Falei. Falei, né? Uma hora vai. Enquanto isso, tu pega a parte, não? Você vai ficar staggered, né? Tá. Ele tá staggered por pelo menos um round. Não, ele tá staggered por muito tempo. Cacete. Falei quando ele é dado. Eu acho que ele tá suportado, na verdade. Rolou 6 no dado. É. Ele não somou nada. Mas eu vou ver quanto que eu vi a fortitude. Porque deu muito errado aqui o bagulho. Cara, é como se... Mas 6 parece um bom número. É como se o Token não fosse danada, sabe? Tá funcionando até agora o Token não tava? Eu vou olhar quanto eu tenho aqui, peraí. Na fecha do Rovinch. Do negócio. É porque acho que ele não rolou nada também até agora, tirando o sopro. Isso é ativo, ele rolou, eu acho. Tá funcionando. Tá funcionando. Ó, a minha... A minha fortitude... É... 17. 17 mais 6, 23. Ele tá staggered por um round. Beleza. Beleza. Pode ir, Peppa. Eu jogo uma capa na minha frente e falo... My job here is done. E espero as pessoas dizerem que eu não fiz nada. Talvez, Amber. Mas... Você não fez nada. Eu venho até aqui. E aí aquele Shocking Grasp que tá aqui na... Desde sei lá quanto? O pior é que você é praticamente autoxidomásica. Porque eu não... Não consegui atacar as pessoas. Eu... Eu ataco esse cara aí. Era pra gente tá vendo a vida dele. A vida sim, talvez não. O número da vida. Eu não tô nem vendo a vida, cara. Eu também não tô vendo a vida. É porque ele é muito bom de se esconder. 27, pega. 27... Eu acho que não, gnomo. Não. Caralho! Isso é alta! Eu continuo tirando 4 do dado. Aí fica difícil, né? Caralho. Você tem uma porra de... Acertou com 56, Fael. Vai se fuder. Cara... Tem um inimigo favorito. Tem um monte de coisa. Ele... Vou até aqui. Isso já tem a qualidade do Fael e da Amber. Podem bater. E meu. Do... Podem bater. Uh! Agora eu acertei. Vamos rolar nossa porcentagem aí. Ele não confirmou, só. E como ele tomou outra oportunidade, ele tomou outro. Ó, a Amber não confirmou. Calma, gente. Calma. A Amber não confirmou. O crítico tá... 35 não confirma? Ah, 35 não é 5. Porque tá flanqueando aí. Qual foi? Aí o Edward acertou. Confirmou, né? Outra menos. Outra menos 5 agora. Pode bater. E o Roger também acertou. 40. Ok. Rola o mischance aí. Mischance? Ah, peraí. Pra você falhar é muito difícil, né? Seria... Falta baixo. Baixo. Re-rola. Acertei. Beleza. Você acertou... Peraí que tem o... Aqui, ó. Ele morreu. Acho que ele morreu. Caralho. Cai no chão. A cena dele basicamente é... Que delícia. Ele... Se move aqui pra fugir. Enquanto ele faz isso, ele toma uns 70 de dano do Hogar. Toma uns dois take-atacos do Eluard, assim... Que ele tá cabaleado, assim, quase morrendo. Isso aí pra gente enfia a rapper nele, a eletrificada e... E cai. Morto no chão. Tipo... Encostar nesse grupo é como se fosse... Radiação. É perigoso. E... Assim que ele cai no chão... O chão, no vídeo de vocês, meio que... Se dissolve. E some no ar como se fosse uma fumaça, sabe? Eu vou ver no chão de vocês aí. Como assim? Oh! Olha, que bom que a gente não tava em cima. Nossa. Tipo, tinha um buraco aí que ele tinha tapado com a magia de ilusão que ele tem. Ah, eu tô voando. Mas... Me deram aí pra frente, o Hogarinho pra frente lá. Porque cair nesse buraco é morte, gente. Cair nesse buraco, a pessoa morre. Não tem... Tem save, sabe? Morre. Ah, não consegue voar pra cima de volta? Nossa, não consegui voar. Beleza. Mas o dano de queda é alto. E a gente cai no magma do inferno. Ai. Parece... Seria o Hogar, que tem 300 mil de vida mesmo. Deixa esse texto aí, tá? A janela de vidro oferece uma visão arrebatadora. Eu vou... Eu vou ler atrás e chamar a Nina. Eu vou ler aqui. Já acabou, Nina. Pode ver. O pé do alabadado desta câmera octagonal eleva-se a 6 metros e meio no seu ápice, no qual numerosas correntes de ferro entendem uma escultura de 18 metros de altura de pedra e metal negro. A escultura parece ser de um anjo caído, mas as as torcidas, os braços quebrados e os pés unidos por faixas de metal. Parece serão gemas esculpidas na própria estátua e estão afixadas no torso da escultura. A escultura paira sobre uma cova octagonal fervilhando em um veio de fogo infernal bruxoleante. Plaquetas de ferro pairam sobre as duas portas que saem da sala. Tipo, aqui é um poço de fogo e, se olhar por correntes, vem uma estátua de uma criatura meio angelical. Mais ou menos angelical, pendurada. A estátua que vocês veem é parecida com isso aqui. Com a diferença de que não tem uma pessoa presa nela. E vocês veem duas portas aqui. Nessas portas está escrito alguma coisa. Vocês conseguem ver o que está escrito nelas? Sim. Privada do vice-advogado. Prospectos terrestres. E aqui sala de ratificação. Isso. Tinha mais sala lá para trás? Tinha. 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 Mas a gente achou o caminho certo. E como a gente não tem tempo... Antes que a gente encerra o jogo, vou pedir para vocês falarem para mim o Knowledge Arcane. Não, rola. Pode rolar? Pode rolar. Knowledge Arcana. Rola aí. Nossa. Tá foda, hein? Tirar 3 no dado é para foder, né? Quem sabe a Kaynen? Nossa, eu vou jogar. Olha o Kaynen, porque... Essa galera aí não está faltando na aula. É que normalmente eu nem me preocupo com isso que o Petra joga uns números tão altos. Não, pois é. Eu tenho mais 29, mas se tira 3 no dado é para foder, né? Essa estátua aí que você está vendo é uma criatura conhecida como Akarazugi. É um golem, tá? Só que é um golem feito com energia do inferno. Nesse golem, eles prendem a alma de uma criatura. Normalmente é uma criatura boa que eles sacrificam, eles meio que crucificam a criatura no golem. E a alma dele meio que é o que empowera esse golem aí. Esse golem em específico que vocês estão vendo, ele está sem uma alma tirada dele. Então ele está imóvel, ele não tem motor. Mas é isso aí que vocês estão vendo. Tá, eu só aviso. Então, isso aí não é um status. Na verdade, ele é um construct. Que se tiver uma fonte, uma alma para energizá-lo, ele pode funcionar. Assim. Como ele tem umas correntes presas, é para ele jogar isso no fogo. Na dúvida. É uma ofensa. Não dá para cortar as correntes, sim. Um pouco de trabalho, mas dá. Cadê as armas da adamanta aqui? A minha é toda aqui, eu acho. O meu dano entra full não. Mas acho que o dano do rogue é maior do que o meu dano full. Não sei. É. Bem, em todo caso, a gente para por aqui. A gente volta a jogar, provavelmente na quarta-feira. A gente continua jogando aqui, tudo pronto. Deixa eu fazer um teste aqui, só uma coisa rapidinho. Valeu. 250 de dano. Ai. Funciona. Eu acho que está bugado o erro 21 entrou, porque aqui está funcionando de boa o token do Ice Devil aqui, sabe? Os saves dele, os ataques dele. Tudo funcionando. É. Devia estar carregado ainda. Então é isso. Bem, gente. Muito obrigado a quem nos acompanhou hoje. Foi um jogo... Não foi rápido. Foi um jogo que a gente lembra para começar. Que a gente foi fazendo... Continuando como começava as coisas. Mas agora, já na... Semana que vem, na quarta-feira, a gente volta a jogar. A empresa do pessoal aqui está falando nessa dungeon. Boca do inferno. Muito obrigado, pessoal. E valeu aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. É, vou dar um gank no Nooper. Espera aí. O topo está jogando até agora. Não sei se ele está jogando, mas está muito bom o Nooper. Vou dar um gank lá. Obrigado, pessoal. Valeu aí. Continuamos voltando agora as atividades. Ok. Valeu. Valeu, galera. Valeu.